E aí família, toyoteiros de plantão, fala galera, comprei aqui ó, pra mim tá plotando o teto do meu carro Olha que bacana, vou tá mostrando, virar na câmera pra mim, tá mostrando pra vocês Esse adesivo novo agora, já deixa o like com isso e vem comigo família Então aqui família, os novos plotters, vem com plásticozinho pra proteger, pra não arranhar Muito da hora, tá vendo, esse aqui é um plásticozinho que protege demais na hora de você tá plotando, tá vendo Ele solta, depois que você plota, você vem e solta ele, esse aqui é o branco pérola, o branco pérola já não vem E você que é de Belo Horizonte, aqui ó, vou tá deixando aqui ó, Guajajaros, fica lá no centro, Avenida Amazonas 1500 Barro Preto, família, agora vamos falar do teto solar galera Chuvinha tá gostosa aqui em Belo Horizonte, galera, não consegui colocar o teto solar ainda no meu carro Porque eu não encontrei alguém capacitada que tenha coragem de pôr a mão, de cortar o teto daquele carro e colocar Em Belo Horizonte não tem profissional capacitado que tenha coragem porque esse teto é original da SW4 Então tá parado aí galera, eu paguei 450 reais nesse teto original da Toyota, completo E esse é bem grandão, nossa ficaria lindo galera Mas, no momento eu não encontrei ninguém capacitado que tenha coragem de colocar esse teto, né, nesse carro aqui Então eu tô vindo aí dar um retorno pra vocês, né, porque eu acho, assim, que é muito importante a gente tá comunicando Porque eu falei que eu ia tá colocando E por isso, eu não coloquei porque não encontrei ninguém que, assim, eu pagaria até 1500, 2000 reais Mas não encontrei A bichona tá aí, família, vou tá colocando essa parte aqui, ó Tá vendo, ela é prata O resto ali tá tudo E o teto dela é azul Que eu vou tá complementando ali Né, pra mim tá Plotando ela todinha, galera E, galera, muito obrigado por vocês me acompanharem Tá, eu estou aqui pra ajudar vocês E tamo junto, família Espero que vocês aí tenham uma virada de ano aí Ótima E é isso, família Não consegui colocar o teto solar porque eu não encontrei ainda Ninguém capacitado para tá colocando esse teto solar nesse carro Tamo junto Deixa o like, Ones E fala que é nóis Tá, eu tô aqui